Meus amores, vamos dar um mergulho hoje, que hoje tá demais o calor, hoje batei maior E short Júlia caindo sentada nessa piscina, tem que segurar Que eu nado só segurando, gente Vem, Toi, tomar banho de piscina Meus amores Meus amores Tá quentinho? A água tá meia morna A água tá engemadinha morna Custei entrar, mas hoje achei que eu tinha que entrar Quero mostrar um negócio pra vocês, botei play count no quarto Bota aqui, Toi, a câmera é um pouco aqui perto aqui, que eu quero conversar com meus amores Ih, tá chegando alguém É Fabrício É Gente, o Fabrício tá aí pra consertar a câmera, pra ver alguma falha da câmera que ontem A gente botou a câmera pra testar, né Aí nós vimos Nós vimos uma imagem antes que não gravou e uma imagem depois que gravou Então ele veio consertar Fabrício tá aí, gente Daqui a pouco vocês vão ver o Fabrício aí Enquanto eu tomo banho Vai lá, dona aí É a Rubi, né? Uhum Fabrício chegou, gente Tá lá dentro vendo o negócio da câmera Eu vou explicar direitinho pra vocês o negócio da câmera Ih, foi só entrar na água que o sol foi embora Aí não Eu coloquei pra gravar com o movimento Hein? Entrei um bocadinho Entrei um bocadinho e parou o sol Aí não Peraí que eu vou sair daqui um pouquinho Que eu quero conversar com vocês um pouco Gente, a gente descança o corpo assim O corpo da gente esforça, olha Olha, eu tô segurando aqui Que eu não sou boba, né? Olha o meu corpo maior Ai, que legal Botei o pescoço aqui, ó Tem que relaxar assim Deixar Que legal Gente, olha que bonitinha as vacas aqui Com a teta cheia de leite Tô querendo leite puro Ah, meu Deus do céu Se você ver a teta dessa ali, você fica doido Tá riada, tá esticada Até o bico esticou de tanto leite As vacas aqui, gente Aqui, gente, as vacas É, 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 mas tem leite Meu Deus do céu A vaca tá em briga Na luta danada com a saca de lixo Pra abrir a saca do lixo Muito engraçada, gente Olha isso Olha, mas não sei se essa vaca Ih, nossa mãe Tadinha ela abrindo a saca A vaca abrindo a saca de lixo, gente Muito engraçado Ué, eles deixam o mato de lado Que dá mais trabalho Pra querer comer o lixo Olha o tamanho da teta Dessa vaca Agora, gente Eu vi uma aqui Meus amor Olha, meu Olha aqui Olha o tamanho da teta Dessa aqui, ó Vai ali Vai ali, Tom Grava de perto Olha lá Caramba, olha a teta Ih, não tem mais lugar Pra ter leite Eles não estão tirando o leite das vacas Gente, azar Vaca tá com o peito doendo De tanto, tanto leite Eu lembro desses desenhos animados Que o neguinho pegava a vaca Arrastava com a corda Pra dentro do quintal Pra poder catar o leite Olha ali que bonito Gente, aqui é atrás da nossa casa Vamos ver a nossa varanda por trás, meus amor Vem cá Vem cá Vem cá, amor Eu acho que vaca não corre atrás da gente, não Olha o tamanho Olha o tamanho das teta da vaca, gente Olha o tamanho da teta dessa vaca aqui Olha aí Muito leite que tá Olha aquela outra Eu acho que as pessoas não estão tirando o leite da vaca Não estão tirando o leite da vaca Só pode Eu quero ver a varanda por detrás E é aí onde que as vacas estão Aí é o lugar que as vacas estão É aí é o lugar que as vacas estão E as vacas Eu não tô chegando perto não Porque essa vaca aqui, ó Ela já veio dando ré pra cá Já deve ser pra mim dar uma corrida Ah, eu vou passar por ela, gente Vou tentar passar pelas vacas Tentar passar por ela Eu nunca vi vaca da chifrada nem ninguém, não Só touro Gente, tá vendo esse terreno baldio aqui? Esse terreno dá pros fundos da varanda Nossa, lá A nossa casa é ali Onde que tem ali, ó O telhado amarelo no final Né? É ali Aí que é o terreno baldio que tem aqui atrás, ó Olha o telhado lá Deu pra ele ficar prontinho Agora eu não tô entendendo Ah, tá, entendi Entendi já A calha cai em cima do muro Pra poder botar o tijolinho Vai ficar bonitinho com o tijolinho lá Vai ficar uma gracinha Eu acho, né? Tomara Vamos ver depois de pronto Pra gente ver Aí Ali é onde que as vacas estão Tem bem um pé de maracujá Aqui tem vários lugares que tem pé de maracujá E ali tem um É muito trabalho A vaca desse tamanho Ficar catando esses matos assim, ó Esses matinhos Elas tem que comer o dia inteiro Pra poder girar E todas elas estão com a barriga enorme assim Não sei se tá esperando o bezerro Acho que tá esperando o bezerro Tá com a barriga grande demais Se tá esperando o bezerro E vocês já viram a manada de bezerro Que tem nesse lugar, né? Ai, meu Deus Não vem não, vaca Fica aí Tô indo Elas tão gordas demais essas vacas Acho que tá tudo esperando o bezerro Daqui a pouco Aqui nesse lugar que a gente mora Esse lugar é uma delícia, né? Mas daqui a pouco não vai ter lugar mais pra vaca De tanto bezerro que eu já vi Já vi uns 20 Uma manada com uns 20 bezerro aí Olha lá como é que tira lixo da lixeira Ainda sacode ainda pra abrir Ai, vaca Fica aí, pelo amor de Deus Ali Aí Como é que as abrem a sacola? E é perigoso, né, gente? Comer coisa que não deve Comer algum caco de vidro É um perigo, né? Primeira vez que eu vejo vaca roendo o lixo É muito perigoso Pode comer uma coisa que não deve Ainda mais se tiver esperando o bezerrinho É perigoso É perigoso É perigoso Então, as abrem a sacola Ai, caindo